Fala, pessoal! Beleza? Começar... Mari, quer explicar aí? Porque eu não tô sabendo de nada, mas... Eu só fiquei sabendo o seguinte, gente. Ah, Getúlio, é bom gravar isso aqui. Vambora! É a hora que eu vou contar. Nossa, que notebook top, hein? Eu bonitão. Top zica. Claro! É, é, começar mais um vídeo aqui. Eu tenho pra fazer, porque eu já não tenho fim. Tá, beleza. Eu vou me interar da história aqui, porque o vídeo não fica muito longo, e eu já volto. Aguenta aí, galera. Antes de ela te mostrar, peraí. Antes de pausar, a Mariana tá tirando aqui do plástico, bonitinho. Que comento que é esse? Asus? Vãozinho. A Acer. A Acer. Caraca, nunca vi um Acer desse tamanho. Olha aí, gente. Tamanho, que petelo aqui. Os modelos novos. Predator. Que geração que é esse processador? Nona? Oitava? Cadê o adesivinho? Não tem. Não tem, né? O cara tirou. Mas aí tá aqui, ó. A ideia é boa. Não, você tá dando spoiler já. Ah, só eu vou mostrar não. Então, vamos lá. Acabou que eu volto aí, pessoal. Agora, comenta aí. Mas eu fiz teste de Bios. Eu até tenho aqui, ó. Muitos Bios. Aham. Tem o... Consegui achar também, ó. O Tato Sheet. O esquema, tudinho e tal. Mas só que aí, depois eu fui ver. O Ítalo até me ajudou. Aham. É... Tem um furinho. Ítalo, processador cabileiro que é qual? Ô, louco. Ô, louco. O Ítalo tá passando um galã. Agora que eu ia pra ele. Eu? Não vou dar spoiler, não. Cortou o cabelo. Ele tá igual eu. Que isso aí. Tô parecendo... Tô parecendo um ator, cara. Vou lembrar qual que é. Tô parecendo o John Depp. Nossa. É a sétima geração. É a sétima? Beleza. É a sétima geração. Sete, oito, vinte, HK. Tá? Esse é o processador aqui. Galera, o Fernando acabou de lembrar mais ou menos aqui. De acordo com o cliente, ele desligou o equipamento atualizando e não ligou mais. Tava atualizando. O Windows, mais uma vez, o Windows queima a placa, né? Queima o processador. Já falei sobre isso, né? Mas o pessoal não quer acreditar. Aí vem o Badu falando. Ah, você não sabe o que tá falando, né? É isso aí. O Windows queima o processador. Eu já tô avisando faz tempo já. Beleza. De acordo com o cliente, foi isso que aconteceu, tá? Obviamente, gente. Eu tô extrapolando, tá? Não tem como comprovar isso aí, né? Obviamente, tem nada disso. É mais fácil o hardware simplesmente ter parado como uma lâmpada para um dia sem dar explicação, sem dar motivo nenhum. A Mariana fez o orçamento e tentativa de reparo disso aqui. Só que você encontrou o quê? Tem um furinho aqui, bem singelo. Em cima do Dai? Bem aqui, esse do ladinho aqui, ó. Na parte do... É. Verde? Aí. Vamos ver se nós achamos aqui, gente. Aqui, 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 aqui. E é isso aí. É, aí, achou. Peraí, tira o dedo aí. Peraí que eu não tô vendo furinho nenhum. Ah, aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. Pra você olhar mais de bonitinho, ó, tá vendo? Ele, ó, tipo, foi o Itaú que viu, até. Eu também não tinha visto. Ah, nossa, ele explodiu dentro dele, hein? É, tá bem sutil. Se você colocar no microscópio, dá pra ver um pouco melhor. Saquei. Aí, então, assim, aí não ligou mais. Aí ele não gera imagem. Ele não gera imagem. Sintoma de um processador, faltando um processador, né? Ou melhor. Nesse caso aqui, ó, gente. Eu acabei de gravar um vídeo lá no laboratório. Explicando sobre isso aqui. Isso aqui é um circuito complexo, tá, gente? Então, assim, o que... Esse furinho aqui representa 1% de tudo que tem no processador. Então, ligar ainda a imagem pode ser qualquer coisa dentro do processador. Então, dependendo do caso, se ele queimasse outro setor, que eu não sei qual setor seria, mas queimasse outro setor, talvez ele nem ligaria. Se fosse o setor crítico de entrada aqui, que causaria um curto circuito na PCB, né? Na placa e não fizesse ele ligar. Mas, o processador aqui, ó, dá pra ver. Agora dá pra ver. Ele tá zoado aqui em relação ao outro aqui, ó. É desse lado de cá, né? Então, em relação ao outro aqui, ó. Tá vendo, gente? Não tem nada. Aí o que aconteceu com essa história aqui? Por que eu tô gravando e por que é interessante gravar isso aqui? A gente passou o orçamento pro cliente, pro reparo, né? E eu já falo isso em vídeo, tá? Inclusive no vídeo de envio de equipamentos, né? O vídeo que eu gravo anualmente, eu falo sobre isso aqui. Em alguns casos, algumas peças, a gente tem que cobrar parte. Quando a gente faz qualquer tipo de reparo aqui... Pode fazer, né? Quando a gente faz qualquer tipo de reparo aqui, a gente cobra já pra resolver o problema, tá? Então, muitas vezes, faz só o da BGA ou o ribalem da GPU. Aí o sintoma muda ou continua o mesmo. Vai lá e faz o ribalem das memórias. Isso acontece muito. E a gente não cobra mais por isso. Por quê? Porque isso é mão de obra, é o serviço. Então, tudo bem. Rarismo de exceções. Tem cá, sei lá, tem que fazer 16 módulos de memória, 30 módulos de memória. Aí já é outra história. Mas, dependendo do caso, nem cobramos isso também. Mas a gente cobra pra solucionar o problema se tratando da mão de obra. E quando é peça também, mas óbvio, dependendo da peça. Não são todas as peças que a gente pode arcar com a nossa mão de obra. Que é exatamente esse o caso. Se o cliente... A gente passou pro cliente, né? Foi o feito o quê? Começamos a trabalhar no equipamento. A Mariana mostrou ali, gravou bios, usou esquema e não resolveu. Aí, olhando com mais calma, viu esse problema em cima do processador. O processador, o cliente parece que pagou 2 mil reais. Só no processador. Mas qual que foi a opção que a gente deu pra ele? Nesse caso aqui, não vai valer a pena. Pra gente, não vale a pena fazer o reparo disso aqui. Mão de obra não vai cobrir o valor da peça. E o risco é muito alto. Beleza. A gente ia passar pra ele, pra ele pagar os honorários que a gente gastou o tempo aqui. O tempo, infraestrutura e tudo mais. Atendimento, obviamente, tem que entrar na conta, né gente? É muito diferente de uma pessoa que tá na garagem de casa, tá? Morando com os pais, sei lá. Não tô desmerecendo, não. Só tô falando que a realidade é bem diferente. Então, a gente passou isso pra ele. O que o cliente optou? Então, mas eu posso comprar o processador? Ele falou, não, pode. A gente vai manter a mão de obra, o valor da mão de obra. E você quiser comprar o processador, só que mesmo se não der certo, você vai ter que pagar. Por quê? Ah, mas como assim? Que errado? Não é, sabe por quê? Porque esse processador aqui, gente? Ele comprou, né? Ele comprou. Tá? Sei lá de qual vendedor, não sei de onde. A gente passa esse número que a Mariana colocou ali pra ele, ele vai lá e compra. É um processador igual ao dele. Certo? O mesmo modelinho. A gente sabe se o vendedor é de confiança? Isso aqui, meu irmão, o cara fala mandarim. O dono do equipamento não deve nem saber falar com ele, nem eu. O cara fala mandarim. Se aqui no Brasil você vai comprar um trem e fala assim, ô, esse negócio aqui funciona? O cara funciona ou não funciona. O vendedor é lógico que vai falar que funciona. Imagina o cara lá do outro lado do mundo em mandarim. É lógico que vai falar que funciona. A gente não sabe. A gente, óbvio, espera que funcione, torce pra isso, tá? Mas, mas, existe o risco. Não sabe se funciona. Outro detalhe, né? Isso aqui, gente, é uma solda. É uma coisa complexa, não é? Difícil dar defeito? É, mas eu tenho que colocar na conta isso também. Pode ser que o chip tenha defeito já de fábrica? Pode ser, até porque a Intel fabrica isso aqui. Eu duvido que qualquer pessoa normal aí, não é, empresa, chegar... Empresa que eu digo, fabricante, tá? O dono da ASUS, sabe? O comercial da ASUS, o comercial da Acer. Qualquer pessoa que chegar na Intel, liga na Intel e fala assim, Eu quero esse processador aqui. Vê se você vai encontrar. Eu desafio. Pode comentar aí embaixo aí, ó. Pode comentar, tá? Porque eu duvido que a Intel vai falar assim, Não, eu tenho processador pra te vender. Eles não vendem. Como é que o mandarim lá, o chinês, o tailandês, consegue isso aqui? É tirando de outra placa. É, filhão. Sabe como é que consegue? Tirando de outra placa. De um lote que tem. De uma empresa que quebrou. Porque não é a Acer que fabrica a placa, por exemplo. Isso se repete em todos os fabricantes. Não é Acer, não é a ASUS. Alguns acho que ainda vai. Ah, e ela tem alguns projetos dela mesmo. Mas é um projeto que compra. Eles compram um projeto. Então, às vezes, uma empresa fechou, começou a fabricar a placa, usava esse processador aqui, fechou e tem um lote lá. Então, pode ser que esse aqui seja até novo? Pode até ser. Sabe o que está funcionando? A gente nunca vai saber. Não tem nem nota, não sabe nem a origem disso aqui. Certo? E outra. Eu tenho a percepção, né? E eu acredito que 90% dos processadores que vendem GPU, né? Processador integrado, igual esse aqui. Esse aqui é uma GPU. É uma GPU ou um PCH? É uma GPU. Até aí? Uma GPU. Tá? GPU, CPU, PCH. Isso é tudo retirado de placa. De lote de placa que tem um defeito na GPU, que quebrou, sabe? Que virou refurbished. Qualquer coisa. Eles tiram a peça, rebalam e vendem, tá? Até porque lá na China é bem fácil ter alguma máquina que rebala. Ou até mesmo eles fazem isso aí, né? Porque mão de obra lá é o que mais tem. Os caras fabricam roupa lá um centavo, né? Para rebalar isso aqui, ficar o dia inteiro rebalando isso aqui, deve ser fábricas e fábricas disso aqui chinês, tá? Então, o que que vai fazer aqui agora? Tá? Explicando sobre isso, o cliente ele vai pagar o valor da mão de obra, tá? Independente se der certo ou não. Ele concordou com isso, gente. Ele aceitou isso, tá? Ele aceitou. Nós passamos o ano, você quer mesmo trocar o processador? Para a gente, acho que não vale a pena. O risco é muito alto. Você quer isso? Beleza? Mas vai ter que pagar. Ele aceitou e a gente vai fazer a troca agora, a manutenção. E por isso que é interessante filmar, para a gente registrar todo o processo que foi feito aqui. Beleza? Para não criar problema. Porque tem gente que diz, ah, daí não dá certo, aí tem a negativa. Ah, a gente até que não presta. Ah, mas eles me falaram isso. Tá tudo acordado, tudo certinho, tá no contrato, tá no WhatsApp, tá tudo registrado, tudo bonitinho. Ele aceitou, mandou a peça para a gente e vamos fazer a substituição aqui agora. Mesmo a gente dando um aval que não vai valer a pena consertar. Mas ele quis, vamos fazer isso aqui, beleza? Deixando muito clara a situação. A Mariana ainda não tirou o processador. Depois que ela viu isso aqui, ela só passou, ela tá com a colinha aqui ainda. Eu tenho que tirar aqui. Ela vai tirar a colinha, certo? E vai limpar a PCB. E esse chip aqui, eu não gosto nem de pegar, viu gente? Então eu não vou pegar nele não, espero a Mariana. Eu acho que é com medo. É, eu não vou nem pegar nele. Mas na hora que a Mariana pegar nele, aí eu vou mostrar as esferinhas embaixo. Certo? Que ele já vem rebalado. Beleza? Deixa a Mariana tirar aqui a esferinha. Na hora que você tirar o chip, aí na hora que for tirar o chip, você me fala. Tchau, pronto. É, porque aí eu volto aqui para filmar. A Mariana é precoce demais, já tirou o trem, wei. Nem mostrou filmando aqui. E... Tá, mãe. É, hoje eu tenho que mostrar, hoje em dia eu tenho que mostrar esse tipo de coisa, né? Porque depois fala que não fez reflow. Ó, gente, eu olhei aqui, a Mariana mostrou. Na verdade, gente, não é um furo. Ele trincou de fora a fora, presta atenção. Ah, vou fazer uma correção também que eu falei besteira aqui, peraí. Deixa eu só tentar mostrar isso aqui. Não vai adiantar a luz, peraí. A câmera, o zoom do celular, ele é bom? Vamos ver se eu consigo mostrar pelo zoom do celular. Olha lá, gente, tá vendo? Ah, ele trincou, tá vendo? Trincou de fora a fora ali, ó. Tem um fiozinho ali, ó. Parece um, igual a Mariana falou, parece um fio de cabelo, né? Que ele trincou de fora a fora. E isso aqui, gente, ó. O DAI, ele é tipo CNC, tá? É tipo aqueles cartão de memória de 1 GB, sabe? De 1 TB, cartão de memória aqui, esse pequenininho, micro SD. Que o próprio chip, né? Ele já é o circuito, então não tem transistor. O DAI é a mesma coisa, viu, gente? Essa parte aqui, ó, ela tem um circuito aqui nela. Tanto que tem solda BGA que vai dessa parte do DAI até a parte de baixo do chip. Isso aqui, essa espessura aqui não é de solda BGA. Só que tem uma camada de solda BGA também. Essas mesmas esferas que tem aqui embaixo do chip, não a mesma, né? Porque é menor, mas ela tem também embaixo do DAI até a GPU. Essa parte verde aqui da GPU. Então, quando isso aqui trinca, quebra, esquece, tá? Quando DAI, a gente já pegou, já mostrei em vídeo aí, DAI desse aqui quebrado, né? Trincado de fora a fora. Por quê? Porque isso aqui já é um circuito, tá? Esse circuito aqui, nesse caso que trincou, já era, quebrou. Então, detalhe, eu falei errado aqui, a Mariana me corrigiu na hora que eu terminei de gravar, que é, na verdade, a gente comprou o chip. O cliente pagou, tá? Pagou o valor, R$2.000, tá? Pagou pra gente comprar, certo? A gente foi atrás de um vendedor que... Um mandarim lá que pode confiar, vamos dizer assim, mas o critério é o mesmo, gente. É a mesma coisa, tá? Aqui pra cidade, você não fecha parceria com o pessoal que vende. Não existe isso aí. Sabe por que que não existe? Porque a gente aqui é pequeno, tá? E eu tô falando de modo geral, né? Você pode juntar todas as unidades que ainda é pequeno. Um cara desse aqui, que vende chip de chip aqui, ele vende R$100, R$200 por dia. É igual no Paraguai. No Paraguai lá, os caras... Você vai comprar uma placa lá de R$4.000, meu amigo, tem cara comprando R$50 placas de R$4.000 pra assistência dele, ou pra distribuir, pra revender. Então, assim, a gente é peixe pequeno. Ter parceiro com isso aqui, os caras nem dá moral, tá? Se existir algum fornecedor. Coisa que também é muito relativa. O cara que tá vendendo... Considerando o China, né? Que tecnologia, tipo de coisa que gira muito rápido. Um cara que tá vendendo isso aqui hoje, um chinês que tá vendendo isso aqui hoje, amanhã ele tá vendendo um flango na feira, sabe? Tipo, o cara muda de profissão, né? Isso que acontece. Então, ir atrás de algum específico não vale a pena. E também a mesma coisa. Fornecedor fixo também comete vacilo, né? Ah não, esse aqui eu posso mandar, porque esse aqui já aceitou um chip detonado meu, e não devolver dinheiro. Aí começa a mandar. Isso acontece, tá? Isso acontece aqui no Brasil mesmo. Aqui quando a gente vai ali em Campinas ali, quando eu comprava peça, coisa de celular, na época que a gente mexeu aqui, os caras faziam direto, tá? Ah não, esse aqui eu posso enfiar essa peça detonada aqui pra ele, não vai ter problema não. Isso acontece, infelizmente, certo? Bom, então corrigido, tá? A gente comprou, mas o cliente pagou, tá? Por isso, a gente só foi a pessoa que comprou. A gente manda o código pra ele também, se ele quiser comprar, mas ele não se sentiu seguro, foi lá e pediu pra gente comprar. Compramos, ele pagou, certo? E o serviço também vai pagar. Só que aí eu tô provando isso aqui, tá? Que a gente tá fazendo o serviço nessa placa, certo? A Mariana tá fazendo a limpeza ali agora. Vou ter que pegar nele mesmo, Mariana. Só pra mostrar o... É, eu já peguei, que agora você põe no pimenta. Então, beleza. Tá dito já. Aí, embanando tudo e cai, né? Fica tremendo, né? Sacode, aí. Tá vendo, pessoal? Ele todo rebalado, bonitinho. Originec. Tá, isso aqui não tem pirata não, viu, gente? Pelo amor de Deus, nossa senhora. O mundo que eu falo originec, quer dizer que tem pirata não, certo? Então tá aí, ó. Esse aqui é o velho. Trincado, quebrado. E tem mais uma coisa, né? Ainda tem um fator que é o quê? Não sabe se é só isso aqui. Mas, pelo jeito é. E a gente torce pra que seja, obviamente, tá? Porque aí a gente recebe o negócio, funciona. Todos os lados ficam satisfeitos, né? O cliente e a gente. De receber e o cliente ter o equipamento funcionando de novo. Que, obviamente, é um equipamento que ele dá muito valor, né? Já que ele tá pagando tão alto pela mão de obra e pela peça sem ter garantia nenhuma de que vai dar certo ou não. Isso aí... Vai esperar lá de limpar lá e tal. A máquina tá esfriando também. Isso aí mostra a confiança da empresa, né? Isso é muito importante isso, tá? Confiança da GTEC. Esse aqui eu tô gravando, mas esse tipo de situação aqui não tão complexo de comprar o chip e tal, mas isso acontece corriqueiramente, né? Todo dia, ah, tem que comprar um chip, porque o chip tá queimado, tá quebrado, tá estragado, tá trincado, não sei o quê. Vamos trocar. Isso acontece corriqueiramente. Isso é a coisa mais normal que tem. Esse eu tô mostrando pelo valor que é, porque na maioria das vezes é um valor bem mais baixo, tá? Um chip, só o chip 2 mil reais, tá? Que é muito alto, né? Vem como um processador sétima geração? I7? É, mais ou menos o preço da desktop, né? A desktop tem mais ou menos isso aí, só que a desktop você tira e coloca, né? Você encaixa só, é socket, não é soldado. Beleza? Ah, já vou avisar. Se você quiser enviar equipamentos, acessa o site, tá aqui na descrição desse vídeo. Você vai falar que a minha versão robô e não só ela, tá? Agora, a gente tá atendendo online também no site, horário comercial, gente. Pelo amor de Deus, não tem que falar depois, ah, eu falei com a gente até aqui, não falei. Aqui, olha, domingo, meia-noite. Pô, né? Também não. Ainda mais o público que gosta de computador, né? Que acaba virando cliente nosso, geralmente é um público bem noturno. Então, você vê lá, mensagem 2 da manhã, 3 da manhã, sabe? Então, horário comercial, a gente tá atendendo no site, tá? Então, pode entrar no site lá, que assim que chegar a sua vez lá, a gente tá atendendo. Tem todas as informações pra poder enviar equipamentos ou trazer equipamentos, já tá no site. Mas tem um ou outro que tá com uma dúvida, uma coisinha ali, que tu ficou com preguiça de ler, né? Porque as informações estão lá, mas ficou com preguiça. A gente tá atendendo online, tá? Então, a gente tá fazendo cadastro também já do equipamento. Então, quando o equipamento sai da casa do cliente, já tá cadastrado. Olha que da hora. Isso é uma revolução gigantesca. Vou falar mais disso futuramente. Mas, entra no site, se você quiser enviar equipamentos. Lá tem todas as informações. Fala que a versão não roubou. Se não for suficiente, vai falar que a versão humana de alguma atendente aqui. Beleza? Espera a Marinha terminar lá pra finalizar. Mostrar a soldando. Não precisa. É... Agora é mostrar ele funcionando. Tomara. Próximo. Olha aqui, eu vou mostrar o trem só funcionando já, mas vou mostrar antes. Já vou preparar pra pegar. Eu ia lavar o chip, né? Ah, não. Nem precisa. Mas tá bem. Eu verifiquei. Tá limpinho, né? Tá limpinho. É, galera. A gente faz procedimento, tá? Mas como ele tá muito limpo, e é um negócio muito caro, quanto menos mexer, melhor. Você vai passar fluxo nele? Só um pouquinho? Só um pouquinho, né? Eu vou mostrar essa parte. Eu falei no último take, né? Que eu ia mostrar ele funcionando já, né? Se tudo der certo e tal. E eu vou mostrar ele já soldado. Mas eu vou mostrar esse processo aqui de soldagem, né? Vamos dizer assim. Ó, ela acabou de passar fluxo. Ela passa só nas partes que solda. Tá no meio, não precisa. Certo? O chip tá zero bala. Ela olhou aqui no microscópio. Então dá pra ver se tem alguma sujeira, alguma impureza. Que não é o caso. Vai colocar ali. Essa é uma dica, viu, pessoal? Passar fluxo. Esse chip de chip aqui é interessante. Passar fluxo. Só um pouquinho, uma camadinha fina. Diferente de chips como esse aqui, por exemplo. Esse aqui não tem tanta necessidade. Esse é o GPU. Mas esses mais finos, né? Igual esse processador aqui. Isso aqui tem que passar, tá? Fino e grande ainda por cima, né? Então ele tem que passar, Porque ele não tem o peso suficiente. Esse aqui ainda é meio pesadinho. Mas ainda assim, se fosse uma GPU mesmo, Precisaria passar fluxo, não. Apesar que a gente ainda passa um pouquinho. Mas o processador é obrigado a passar fluxo. Esse aqui é menos emborcado que os outros. Do que os outros, né? É. Ele não é tanto. É. Porque, galera, a gente fala em relação a outros chips. Está vendo que ele é um pouquinho emborcado? É natural, tá? Ele ser assim. Está vendo aqui? Ele é um pouco. Pouca coisa. Só que ele não é tão emborcado. Porque tem uns modelos menores, né? Esses que são retangulares também. Só que menores, que eles são muito emborcados. Aí o fluxo, ele ajuda demais nisso, tá? Aí a Mariana alinhando. Alinhado já. Um detalhe, viu, gente? Ele meio que se alinha sozinho, tá? A gente tem que colocar, óbvio, o mais próximo possível do certo. Mas ele meio que se alinha sozinho, tá? Então, quando ele solda. Porque ele entra em fusão. Então, a solda, quando ele entra em fusão, ela começa a virar um líquido, né? E esse líquido faz com que ele se posicione automaticamente, tá? E isso também é bem tranquilo de ser feito. Mas o quanto mais perfeito, o mais próximo da perfeição chegar, melhor na hora do alinhamento. Acho que mais dá para mostrar muita coisa dessa solda. Mais uma soldinha padrãozinha, nada demais. Dá para tentar ver, né? Galera, eu vou mostrar todo o processo, tá? Mostrar que isso aqui não tem problema, né? De esquentar, de fazer, certo? Durante a curva de... Durante a curva? Esse é H? Qual que é a temperatura dele? Não. Mas é a da original, né? Acho que o mais... Vai sair de 10 de frio de olhar, né? A outra final dela, 250. Então, acho que a 250 não vai... Também acho que não. Acho que vai nascer de 60. É, vai ser aqui mesmo. Essa aí finaliza sozinha, né? Finaliza mais um bocado de aula. Uhum, tá. Bom, aí vocês vão acompanhar, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas é bom mostrar isso aqui até o finalzinho dessa solda, tá? Vou fazer questão de mostrar isso. Galera, tomara que seja só isso, tá? A gente torce muito para que seja só o processador. O processador só, né? Só uma peça de 2 mil conto que resolva o problema e o processador vai para o cliente de brinco, tá? Isso aqui não serve para absolutamente nada, tá? Aliás, minto, né? Isso aqui ainda serve para isso aqui, ó. Os capastores estão aqui embaixo. Usar em algum outro, quando sai, mas é o de menos. Então, isso aqui não... Fazer chaveiro. É, isso é mais conveniente. Calma, é... Mariana, é muito idiota fazer chaveiro disso aqui, porque essas pontas aqui machuca machuca pra caralho, rasga calça, rasga arranho celular. Posso tentar. Eu quero fazer um chaveiro, posso tentar. Eu quero fazer um chaveiro, posso tentar, não funcionando, não. Estou estragado. Posso tentar não vale mais nada isso aqui. A gente manda para o cliente, certo? Vou colocar aqui já, ó. Aí demora um pouquinho, viu? Porque ele tem o pré-rate, né? Para aquecer. Então o camarada está ali na mesa dela, não está nem preocupado. Porque ele tem um tempo para ter a curva, começar o momento de solda mesmo. Até então, isso aí eu vou ficar aqui só filmando. Eu não vou dar corte nesse vídeo. Ele vai ficar longo, mas pelo menos vai mostrar todo o processo, tá? Do início ao fim, para não ter dúvidas ou amolações. Eu vou ficar aqui segurando seu marrom, um idiota. Vai começar a soldar, gente. Aí eu vou falar para vocês, vai ficar tão fissurado ali, porque por enquanto ainda está no pré-rate ainda. Pré-rate. Reite. Reite. Ele está na terceira rampa. Acho que é a quarta rampa que ele começa a soldar. Começou a subir agora, para a quarta rampa. É o momento de solda, tá? Só que obviamente demora um pouco, porque ele está subindo para a temperatura que tem que chegar. Ah, minto, tá? Agora que ele está na terceira. Primeira, parou. Segunda, parou. Terceira, exatamente. Agora ele está na terceira. Eu não vou tirar a câmera daqui não, gente, porque depois perde o zoom, perde o foco aí, quer dizer, e é um saco. Então eu estou olhando aqui no monitor. Agora começou a subir para a quarta rampa. Agora sim que a gente vai ver uma mudança. Daqui a uns 30 segundos, mais ou menos. Começando a brilhar. Pessoal, não foi. A área de cobertura é muito grande, vai ter que mexer na rampa aqui. Não foi o suficiente para soldar, porque não brilhou nada disso. Mas vamos lá. Tem como. Eu vou ver a rampa aqui e já volto, pessoal. Agotei. Galera, não deu certo o chip. Já vou avisar que eu vou fazer em outro vídeo. Que tristeza, hein, Mário? Que tristeza, hein? Que tristeza e que alegria ter o Stencil, né? Nossa, você não sabe. Porque a primeira coisa que eu compraria antes do chip seria o Stencil, ó. Não deu certo, galera. Bom, justificativa. Eu posso dar a minha? Pode. Galera, vamos lá. Não deu certo, ele está solto, né? Tá, só por aí. Não, mas... Deixa eu mostrar o chip. Não, eu não tirei ele não, galera. Ah, está se não tirando ele não. Beleza. Deixa eu te mostrar aqui, galera. Você chegou a ligar? Liguei. Ligou, né? Nem vai, né? Tá sem processador. Galera, não foi, tá? Vocês viram no último take lá? Não sei se eu vou cortar a parte ou não, porque ficou muito longo, tá? Talvez a explicação já resolva o problema. Esses chips, assim, eles são um ponto fora da curva pra gente, no sentido de experiência de solda. Então, a gente tem alguns perfis de solda lá pra chips assim. Só porque eles se comportam, entre aspas, diferente. Às vezes, esse aqui tem a mesma área de superfície desse aqui, só que quadrado, né? Só porque pelo peso dele, pela solda que tem, ele se comporta diferente na hora de soldar. O que aconteceu? Vocês viram que não soldou. Ele solda, mas ele soldou, mas não tá legal. Não tá bonito. Tá meio estranho ainda, não ficou bacana. Aí, o que aconteceu? Como a máquina, ela terminou o processo de solda ali, sem soldar exatamente, foi o momento que eu cortei o último take lá, que a gente ia discutir sobre a rampa de temperatura, aliás, outra coisa, né? Eu tenho que tentar explicar o máximo de coisa possível pra não deixar nenhuma ponta solta. Nesse caso aqui, gente, a gente sempre, 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 sempre usa uma rampa onde agrida, entre aspas, o menor possível do chip. Onde ele tem o mínimo de dano, o mínimo de aquecimento. Onde o aquecimento que a gente usa nele, usando a máquina ali, seja necessário pra solda entrar em fusão. Porque são os chips sensíveis que qualquer excesso pode causar problema. Então, o que foi feito na primeira solda lá que vocês viram? Foi justamente isso. A gente usou uma solda que a gente já usou pra chips semelhantes a esse aqui e não foi o suficiente. A máquina não esquentou, ou melhor, a temperatura não chegou no ponto de fusão do chip. Então, o que aconteceu? Soldou algumas esferinhas, mas bem sem vergonha e, obviamente, várias delas não soldaram. Só que a gente entra em outro fator. Quando isso aconteceu, a máquina já começou a esfriar, porque a gente tava usando um perfil que desliga sozinho. Quando ele chega naquele ponto, a gente já sabe que soldou e desliga sozinho. Que não é o caso desse chip aqui. Os chips convencionais, que a gente tá mais acostumado, é a rampa perfeita. Pra esse aqui, tem que ter modificação, tem que ter alteração. E esse aqui, eu já vou falar, é um chip que a gente não solda todo dia. Tanto que eu tô gravando vídeo por causa disso. É um chip que você já fez desse aqui, Mariana, ou não? Não. É o primeiro. É o primeiro. A gente tem um extensosatrológico, porque o Renato já fez dele. Um ou dois, mas é bem pouco, porque nem todo mundo opta por consertar isso aqui. Aí, o que acontece? Como a solda não entrou em fusão e não soldou, entra outro problema. Que é o quê? O fluxo, ele perde as propriedades dele na primeira rampa de temperatura. Toda vez que você esquenta ele, ele evapora. E olha que a gente tá usando um fluxo de qualidade, Antec 559. Mas ele perde as propriedades que tem nele. Quando não solda, o correto é tirar o chip já, igual aconteceu, não soldou. Tirar o chip já soldar. Eu sei que a Mariana não quis fazer isso, por quê? Porque tava achando que não tinha um extensio. Eu também achei que não tinha um extensio. Eu falei, putz, não é que ela falou assim, ainda não foi, Getúlio. Aí eu, vamos esquentar e ver se ele assenta. Só que quando faz a primeira vez e ele não assenta, você perdeu as propriedades do fluxo. Ah, Getúlio, ele não coloca fluxo líquido. Não é a mesma coisa. As propriedades do fluxo líquido e do pastol são diferentes. E você tá misturando um fluxo no outro. Por isso que quando a gente faz solda BGA aqui, quando a gente faz ribado, de fato, se você tirar o chip que a gente faz aqui na Getec, vai ver por baixo ali que tem pouco fluxo, tem pouco resíduo que fica. Por quê? Porque a maior parte do resíduo ele evapora. Então fica só necessário pra soldar e pronto. Só porque ao tentar ressoldar sem refazer a esfera, refazer o ribale, ele perdeu as propriedades e aí que ele fica mais difícil de assentar ainda. A Mariana tentou outra rampa aqui, porque eu vi, eu tava aqui, antes de eu sair, eu fui lá na outra loja buscar o extensio. E algumas coisas e o extensio também já, né? Então, quando eu saí, ela me mostrou, falou, não ficou 100%. E realmente deu pra ver que não ficou 100%. E você pode esquentar mil vezes que não vai ficar 100%. Então, o certo agora é o quê? Tirar o chip e rebalar. Vantagem disso, tá? O chip não deu bolha, ó. Não tem bolha, tá zerinho, tá? Ele aguenta isso aqui. Não é um problema. Tem um risco? Tem. Mas ainda assim, até então, está ok. Pelo menos visivelmente. Agora, vantagem. A solda que vem, original, ela é de fluido. A rampa de temperatura é maior, a rampa de fusão, a temperatura mínima pra entrar em fusão é 218, 221 graus Celsius, tá? Então, ela é 40 graus Celsius maior do que LED. Como a gente tem um extensio agora, o que vai fazer? Vai limpar o chip, limpar a PCB, colocar a esfera LED, que é a temperatura de fusão, é 183 graus Celsius. Então, a gente vai ter que esquentar menos o chip pra poder soldar. Ou seja, pelo menos a solda agora é garantida que vai dar certo. A preocupação que a gente tinha, e como eu já falei, o motivo da Mariana reesquentar isso aqui, né, pra ver se assentava, é o fato de não ter o extensio. Porque o extensio não tem no Brasil, tá? Se não tivesse aqui, teria que importar. Mais 30 dias, mais final de ano agora, que eu tô gravando esse final de ano, 30 dias, 60 dias pra chegar, tá? Mais o tempo que ficou aqui parado e tal, mas então, por sorte, lá na outra loja tinha esse extensio. O Renato, ele já tinha feito algum semelhante a esse. Eu achei que ela tinha tirado o chip, por isso que eu achei que tava solto, porque ela mandou a foto, mas ela mandou a foto do chip velho, né, pra mostrar o modelo, né? Por isso que ela mandou, beleza? Mas isso aí, agora, isso aqui é calma, gente, é tranquilidade, não afobar, não desesperar. Obrigado, Mari. É não desesperar, tá? Nesse momento é crucial, porque algumas pessoas dizem, pera, ai meu Deus, e agora? Vamos lá, vamos refazer, né? Tem o extensio e eu vou mostrar isso no próximo vídeo, beleza? Vai ficar um vídeo muito longo, né? Já tá um vídeo muito longo. Vamos ver, se der certo, vocês vão ver, né? Como é que é? Usando equipamento profissional, usando o fluxo de boa qualidade, original de boa qualidade, usando, enfim, máquinas profissionais capacitados, vamos ver, esquentou a primeira vez pra soldar, não foi, esquentou uma segunda vez pra tentar soldar, não foi, agora vai esquentar pra tirar, esquentar pra limpar, esquentar pra colocar a esfera e esquentar de novo pra colocar na placa, né? Se funcionar, aí vai calar a boca de muita gente, né? Acompanha no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho